Olá, bem-vindo à primeira aula do nosso curso de SketchUp. Meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto e trabalho ensinando a ferramenta SketchUp desde 2007. E eu vou agora nesse primeiro módulo que estamos começando, vou falar sobre a interface, unidades, como que você monta suas barras de ferramentas, algumas pequenas configurações. E as primeiras formas, os primeiros desenhos, as primeiras linhas. Então, todo esse primeiro conteúdo desse módulo, ele vai ser importante para você utilizar aí nos módulos seguintes. Então, o curso inteiro eu vou pedir para você não pular nenhuma aula, porque o curso está todo montado, todo estruturado numa sequência, numa ordem, para você ir avançando e ganhando e adquirindo um conhecimento legal aí no SketchUp, para você poder trabalhar de forma correta. Porque se você pular alguma etapa, você pode perder alguma informação que é importante depois, num futuro, tá? Porque tem algumas formas de trabalhar que se você não fizer, não pular, fica mais complicado uma edição de projeto mais para frente. Então, eu vou pedir para você acompanhando aula por aula, mesmo que você já saiba alguma coisa, já saiba o comando, sempre tem alguma coisa que a gente aprende, que a gente captura e absorve aí nas aulas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou comentar aqui é sobre a interface. A primeira vez que você abre o SketchUp, ele costuma vir assim, com poucas ferramentas, aparentemente. Tem poucas ferramentas, porque eu preciso configurar essa barra de ferramentas. Mas eu tenho aqui a barra de ferramentas com alguns ícones. E aqui, nessa barra, logo acima da barra de ferramentas, eu também tenho aí a aba visualizar, câmera, desenho, ferramentas. Então, praticamente todos os ícones estão aqui também, nessa barra logo acima. E eu tenho a bandeja padrão, que essa bandeja padrão eu ligo e desligo, por exemplo, materiais, estilos, camadas. E eu vou trabalhando conforme for avançando no nosso curso, tá? Então, eu vou contar tudo isso pra você. O nosso curso, ele tem aí muitas aulas, mas são aulas breves, aulas curtas, que você vai aprendendo aos poucos, tá? Então, a primeira coisa é que eu posso ligar e desligar aí a barra de ferramentas. E pra eu ligar a barra de ferramentas, eu venho aqui na aba visualizar, barra de ferramentas. É o primeiro da lista, tá? Essa lista eu consigo ligar e desligar o que me interessa. Por exemplo, eu gosto de deixar ligado aqui o conjunto grande de ferramentas, que é essa barra na vertical que eu posso encaixar aqui ao lado. Então, se você levar ela, eu clico nessa faixa azul aqui em cima e arrasto ela pra esquerda, a hora que eu encosto no limite do monitor, eu consigo ajustar e deixar ela posicionada aqui na vertical. Então, tem algumas coisas que parecem que ficam repetidas aqui, né? Então, se você quiser, você pode ligar e desligar, tirar essas barras de ferramentas. E pra movimentar uma barra dessa, você pode perceber que aqui no lado esquerdo tem uns pontinhos cinza, que você clica e arrasta pra onde você quiser. Ou você pode tirar a sua barra de ferramentas e deixar ela flutuando. Eu não gosto muito, eu vou deixar minha barra posicionada aqui, tá? As primeiras que eu utilizo é o conjunto grande de ferramentas. Eu vou ligar e desligar, conforme for passando o curso, eu vou ligar e desligar várias, tá? Mas, num primeiro momento, eu vou ligar essa... Que eu acabei de ligar aqui, o conjunto grande de ferramentas. Por exemplo, padrão, eu deixo ligado porque vem aqui o botão salvar, o botão desfazer e o refazer. Apesar de eu utilizar muito o ícone, muito o atalho, né, pra essas ferramentas. Mas eu vou contando aí, conforme for passando o curso, eu vou contando pra você, tá? Então eu ligo, por exemplo, a principal não. Eu ligo sessão. Sessão eu gosto de deixar ela ligada, eu vou encaixar ela aqui, ó. Eu vou encaixando conforme for me interessando, tá? Eu tenho também camadas, camadas já está ligado. Eu ligo também visualização. Exibições, na verdade, né? São exibições, não é visualização. E pronto. Eu vou deixar apenas essas aí ligadas. E depois, conforme for precisando, eu vou ligando. Tem aqui estilos também, eu gosto de deixar ligado. Então eu vou deixar posicionado aqui. Se você quiser ir acrescentando mais barras de ferramentas, pode. Mas eu vou fazer isso conforme for necessitando aí no curso. Então, posicionei a minha barra de ferramentas e eu tenho aqui ao lado o botão opções. Que eu posso deixar ligado ícones grandes, ativando essa janelinha ou desligando e com os ícones pequenos. Então eu prefiro os ícones pequenos. Se você tiver preferência por ícones grandes, pode deixar ligado. Tá bom? Então eu vou deixar aqui fechar. E eu quero comentar também sobre unidades. É uma das primeiras coisas que eu utilizo quando eu vou trabalhar com SketchUp. Porque eu trabalho com metros. Tem quem gosta de trabalhar em centímetros ou milímetros. E também existe a unidade de polegadas. Então a gente precisa aí ajustar tudo isso. Então eu venho aqui em janela. Informações do modelo. Aqui ao lado esquerdo eu tenho uma lista de ferramentas que eu vou utilizar. Eu vou primeiro utilizar de baixo para cima a primeira, que é a unidades. Eu uso decimal, não é o arquitetura. Não é porque eu faço arquitetura que eu vou usar arquitetura. Porque ele vai ficar aqui em polegadas. Então eu vou utilizar o decimal. E eu vou utilizar duas casas na precisão. Eu vou colocar duas casas depois da vírgula. Para mim já é o suficiente. Pode ser que para atingir meio centímetro você precise utilizar três casas depois da vírgula. Tudo bem. Eu vou utilizar as três casas depois da vírgula. Esse ajuste ao comprimento eu vou contar depois quando eu estiver tratando da ferramenta linhas. E mostrar o formato das unidades eu deixo ele desligado. Porque ele desliga para mim esse M que vem depois do zero, zero. Depois da vírgula. Eu deixo desligado. Por quê? Na hora que eu estiver inserindo uma cota com a ferramenta cota, dimensões. Esse M eu não quero que ele fique aparecendo. M de metros. Então eu deixo ele desligado. A precisão do ângulo duas casas depois da vírgula também já é o suficiente. Então ativar o ajuste ao ângulo. Quando eu estiver trabalhando, rotacionando um objeto, eu volto aqui e conto para você. Então tem aí algumas outras preferências. Por exemplo, animação. Na hora que eu estiver trabalhando com cena. Com um pequeno vídeo que eu vou desenvolver. E outras informações relacionadas ao próprio arquivo. Ao próprio modelo do SketchUp. Então aqui fala sobre componentes e grupo. Então como eu não comentei ainda sobre componentes e grupo. Eu não vou falar disso agora. Vou deixar para depois. Dimensões, por exemplo. Estatística. Tudo isso daqui eu vou passar com você mais para frente em um outro módulo. Tratando de algumas configurações. Ok? Então vou fechar. Já coloquei minha unidade em metros. Então por exemplo, eu preciso aí abrir um novo arquivo. Então a primeira coisa que eu faço. Depois que eu abro o SketchUp. Se eu quiser abrir um arquivo vazio. Eu vou lá em arquivo novo. Ou o atalho CTRL N. Então arquivo novo. Eu não vou salvar nenhuma mudança que eu fiz. Eu não fiz nada que me interessasse. E pronto. Vem um arquivo vazio. Tá? E aí você precisaria configurar em metros. Eu hoje não vou configurar mais. Porque ele já está configurado. Porque eu criei um arquivo que chama arquivo template. Um arquivo modelo. Tá? Um modelo que vem pronto. Eu já deixei configurado para trabalhar em metros. Eu vou contar sobre o arquivo modelo mais para frente na hora certa. Tá bom? E quando eu trabalho com o SketchUp. Eu quero mostrar para vocês também. Que eu trabalho utilizando o eixo vermelho. O eixo verde. E o eixo azul. Que é o eixo Z. Então o eixo vermelho. É como se fosse o eixo X. Olhando em vista superior. O eixo verde é o eixo Y. E o eixo azul. É o eixo na vertical. É o eixo Z. Porque quando eu estiver desenhando um retângulo plano. Eu estou desenhando no eixo vermelho X. No verde Y. E no azul. No eixo Z. Porque quando eu estiver dando volume. Ele vai subir. E utilizar o eixo Z. Eu não vou contar ainda para você. Como é que eu fiz esse volume. Eu simplesmente quero contar para você. O que eu estou fazendo. O que eu tenho que prestar atenção. Logo a primeira vez que eu abro. Aí o meu SketchUp. Tá bom? Então. Última coisa que eu quero falar dessa aula. É aqui na janela. Preferências. Também tenho. Algumas preferências. Do programa. Do software. Na outra. Agora há pouco. Eu estava comentando com vocês. Sobre informações do modelo. Informações do modelo. É referente ao. Arquivo que você está utilizando. Do seu cliente. A janela. Preferências. Eu vou estar trabalhando aí. Com algumas preferências do software. Do programa SketchUp. Tá? Que aí também a gente tem. Um módulo que eu vou estar. Vou estar contando para vocês. Algumas coisas aqui. Das. Preferências. Por exemplo. Um salvamento automático. A cada. X minutos. A cada. Aqui. A cada cinco minutos. Tá? Então isso. Eu vou contar para você. Depois. Aqui um arquivo. Modelo. Que você pode deixar pronto. Tá? Por exemplo. A gente está utilizando aqui. Um arquivo. Em metros. Documento. Construção em metros. Esse aqui. É o arquivo modelo. Que eu estou utilizando. Então por isso. Toda vez. Que eu abro o SketchUp. Ele abre para mim. Já esse modelo. Que eu deixei pronto. Tá? Então eu deixo configurado aí. Layers. Por exemplo. Que eu posso deixar configurado. Deixar configurado. As unidades. Então fica muito mais interessante. De trabalhar. Isso agiliza. Quase todos os programas de desenho. Fazem isso. Criam um arquivo modelo para você. E aqui o OpenGL também. Que vai tratar. Da. Da placa gráfica. Da sua placa de vídeo. Que se o seu SketchUp. Não tiver. Uma placa de vídeo. Funcionando. Vai ficar muito ruim. De trabalhar. Principalmente. Quando a gente trabalha. Com luz. E sombra. Então. Eu estou usando aqui. Uma ATI Radeon. E funciona super bem. Aqui. No meu SketchUp. Tá bom? Então. Essas são as primeiras informações. Que você precisa conhecer aí. Sobre o SketchUp. Então. Nos vemos aí. Na próxima aula. Até lá.